O Benedito de Campos, ele é técnico em enfermagem, enfermeiro e também diretor do Sindicato dos Enfermeiros. E hoje eu convidei ele aqui porque... Eu não sei com quem você está nesse momento aí na sua casa, mas pare tudo que você está fazendo, ou no seu escritório, onde você estiver acompanhando o nosso programa. E dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí, tá? Porque chegou a hora do abraço. Eu vou dar um abraço primeiro aqui no Benedito, depois nós vamos conversar. Benedito, um abraço aqui. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado por ter vindo ao programa hoje. Como é que é essa profissão? Fala para mim um pouquinho desse teu trabalho. 44 anos de dedicação e hoje é o Dia Mundial do Enfermeiro. Parabéns. Obrigado. Obrigado a todos, a você. Obrigado a você e a todos que estão assistindo esse programa. Aproveitar logo para cumprimentar todos os profissionais. Quer mandar um abraço para quem hoje? A todos os profissionais de enfermagem do Brasil, especificamente de Mato Grosso, Cuiabá, onde a gente vive e faz a saúde com amor, com carinho, com dedicação e respeito e ética. Nós estávamos conversando aqui antes da gente entrar no ar sobre o amor, que é a importância do amor à profissão. Você que se dedica já a essa profissão há 44 anos, sem o enfermeiro não existe saúde pública, né, Benedito? Dificilmente, porque a enfermagem é o primeiro. Ele que faz desde a pré-consulta, consulta de enfermagem. É ele que atende o paciente em primeira mão, até chegar ao médico e passar pela enfermagem. E finalizando, passando pelo médico, o final é a enfermagem que presta essa assistência com amor, com carinho. É o companheiro de quem está ali internado. É o primeiro companheiro, porque é ele que leva a mão amiga. É ele que quer saber como está a situação do paciente no seu dia a dia, se melhorou após aquela medicação, se está melhorando. Enfim, é o enfermeiro que está ao lado desse paciente 24 horas. É ele que vive a situação desse paciente. Tem que fazer isso com amor, Luiz. Certo. Infelizmente, se não for com amor, pode parar. Leve o nosso abraço, então, a todos os enfermeiros, o pessoal do sindicato e parabéns pelo seu dia. Obrigado mais uma vez e parabéns. 12 a 20 de maio. Hoje são 12 de maio, dia do enfermeiro. Parabéns. E 12 a 20 de maio é o dia da semana, é a semana de enfermagem. Também quero cumprimentar a todos os colegas profissionais de enfermagem. Legal. Obrigado, querido. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima, Benedito Campos. Conversei aqui com ele, que representa aqui, representou hoje aqui, todos os profissionais da área de enfermagem. Muito obrigado. Você vai continuar com a gente aí, viu, Benedito? Fique à vontade. Fique à vontade. É um prazer ter você hoje aqui no nosso programa.